Alô, batidão estronda! Alô, DG! Tamo de volta, hein! Hoje vai ter brega funk, brota, brota pra dançar E quem tiver solteiro joga as duas mãos pro ar Que o Dinho, que o Dinho, que o Dinho vai te ensinar Se ela dançar, pode chamar, chama! Se ela dançar, pode chamar, chama! Que o batidão vai te pegar, o DG vai botar E o Guga, cê já sabe que ele vai te catucar O batidão vai te pegar, o DG vai botar E o Guga, cê já sabe que ele vai te catucar É só catucar, 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 é só catucar Tu, 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 tu dançando desse jeito deixa todo mundo louco É tanavinho que bombom maravilhoso É tanavinho que bombom maravilhoso Reta, na vinho aqui o bumbum maravilhoso Se ela dançar pode chamar, chama Lá dançar pode chamar, chama Que o batidão vai te pegar, o DG vai botar E o Guga cê já sabe que ele vai te catucar É só catucar, é só catucar Alô, batidão estronda Alô DG, tamo de volta hein